Oi, oi, oi meus amores, bom dia, vamos lá? Vou gravar aqui um pezinho de porta com vocês, eu já trouxe aqui a minha areia, tá? Esse peso de porta, ele não é muito grande, tá aqui, mas ele tá pesadinho. Então, vamos lá dar medida pra vocês? Olhando lá tá certo, ó, 30... 38 centímetros, tá gente? 38 centímetros só, vamos começar a fazer nosso fuchico. O peso de porta bem rapidinho, vamos lá? Ó, simplesmente assim, ó, não faz muito na beirada, deixa mais ou menos 1 centímetro, 1 centímetro e meio, tá bom? Ó, gente, esse tecido, eu tô com tecido aqui, tá? É tricoline, tá bom, gente? Fazendo meus pesos de porta com tricoline, vocês podem fazer com algodão, com tecido que vocês tiverem aí, com jeans, aquela calça jeans que não tá servindo mais. Vamos reciclar, aproveitar tudo, ó. Ó, tá aqui, terminei, agora eu vou colocar aqui, ó. Aí a gente vai puxando e tá ajeitando, tá gente? Vocês não deixam do jeito que vocês puxarem, não? Ó, vamos ajeitando nosso fuchico. Peguei aqui, ó, terminei de puxar com esse. Aí eu vou ajeitar, ó. Gostei porque ficou bem fechadinho, tá vendo? Dá um pontinho aqui só pra... Ó. Bem pouquinho, tá gente? Só mesmo, tá? Porque já ficou bem fechadinho. Gente, essa areia eu coloquei em três sacos, tá? Eu coloquei em um saco de açúcar, um saco de arroz e uma sacola. E passei fita. Deixar bem... Bem guardadinha mesmo. Deixar nosso trabalho sempre... Bem protegido, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Só pra deixar bem reforçado. Aí vocês viram que ele tá bem fechadinho, nem precisava isso tudo. Já vou dar aqui meu nozinho pra gente continuar nosso trabalho, ó. Aí vocês vão ajeitando, ó. Aqui tá aqui um pouquinho torto pra cá. Ó. Ficou assim, olha que gracinha. Ficou muito bonitinho. Tá aqui, eu já adiantei as pétalas, tá? Vou colocar aqui. Ó. Essa aqui, vamos contar. As outras são idênticas, tá gente? Aí eu dei um adiantado só pro vídeo não ficar muito longo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove. Eu coloquei dezenove pétalas, tá? Tá tudo junto, ó. Vocês dão sempre uma olhadinha, que às vezes, ó, tá vendo? Vou dar aqui uma puxada pra ajeitar bem aqui. Devo algum alozinho aqui, peraí. Pronto. Aí a gente ajeita, tá vendo? Sempre ajeitando. Pronto. Essa é uma suculenta, tá, gente? Se vocês quiserem fazer com a linha verde pra vocês virem, ele vai ficar bem mais legal. Porque não vai mostrar essa linhazinha branca aqui. Isso aqui é porque eu tô gravando com vocês, é bom que dê uma visão bem ampla, né? Que todo mundo consiga ver direitinho. Peraí, que ficou um pouco apertado aqui. Aqui, ó. Vou pegar as dezenove pétalas, né? Vou dar aqui, ó, um nozinho aqui. Ó, fazer um arrematezinho aqui. Pra cá. E mais um pontinho, só pra não soltar. Peraí. Tá, gente? Só pra não soltar. Prontinho. Aí vai ficar assim. Assim. Só deixar aqui em cima. E já volto. Ó, aqui tem dezenove pétalas. Aí eu vou precisar, ó. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro, cinco. Todas do mesmo jeito. Então, vamos lá, ó. Dobrei aqui no meio. E aí você começa fazendo o fuxico. Só isso. Não tem outra coisa aqui, não. Essa suculenta, gente, vocês vão fazer sempre assim, ó. Sem tirar da linha, tá? Tá, ó. Nunca faz muito na beiradinha, pra não soltar. E nem muito grande, pra não ficar feio. Deixa ela bem encolhidinha, ó. 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 Terceira. Gente, o que eu tô fazendo, porque tem muito iniciante, tá? Às vezes fica com medo da gente ter feito aí. Pra gente ter feito de outro jeito. E não é. Tudo é assim, ó. Por isso que a gente adianta um pouquinho pra vocês. Pra não ficar a mesma coisa. Tá, ó. Pronto. Tá aqui. Agora eu vou fazer em off as quatro e já volto. Ó. Tá aqui, de adiantado nas quatro. Já estão assim, ó. Olha que coisinha mais linda. Se vocês quiserem fazer uma flor, ó. Que eu vou fazer no meu outro trabalho. É só isso aqui, ó. Coloca uma pétalazinha a mais e fecha. Pronto. Tá a florzinha. Tá aqui, ó. Nossas cinco pétalas, certo? Vou fazer bem aqui o arrematezinho. Ai, nossa suculenta vai ficar linda. Gente, agora a suculenta, ela é super fácil, vocês estão vendo? Só que ela tem que... Que arrumar conforme vai montando pra deixar as pétalas todas ajeitadinhas, tá? Não vamos colar de qualquer jeito com a pressa, não. Então, vai ficar feio. Vamos montar pra concluir nosso trabalho? Então, vamos lá. Eu tinha cortado esse círculo de oito centímetros, tá? Pra colocar aqui. Mas eu acho que não vai precisar. O que vocês acham? Pouco, né? Ó. Vou colar, que aí fica mais resistente. Então, vamos lá. Vou colar aqui. Vamos diminuir aqui. Tem muita coisa aqui, ó. Vou colar aqui. Tá vendo? Um pouquinho, ó. Pra não queimar o dedo. Se colocar demais, acaba que queima, né, gente? Tecido é fino. Tricolino é fino. Ó. Eu decidi colocar esse aqui aqui de lado, que eu achei lindo, tá? Que a minha amiga de novo, ali, me colocou no dela. Em outro, que eu vou fazer também. E eu vou colocar. Ó. Esse aqui, eu vou colocar essa medida assim, em volta. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. E aí, eu vou colocar essa medida. E aí, eu vou colocar essa medida. Gente, eu espero que eu estou dando pra vocês verem direitinho, tá? Você só passando o fiozinho de cola, ó. E fazendo isso aqui, ó. Não tem outra coisa, não. Tá? Vou colocar bem aqui. Ó. Eu vou colocar bem aqui. Acho que eu vou colocar... Tá em dúvida, ó. Tem essa florzinha. Tem essa. Acho que eu vou colocar essa aqui. Pra não chamar muita atenção. Essa florzinha aqui, ela foi feita com seis centímetros. E é feita do mesmo jeito que as pétalas, tá, gente? Da suculenta. Então, vamos começar a montar a nossa suculenta. Que aqui é a frente. Deixa eu colocar mais um pinguinho aqui de cola. Pra deixar bem... Bem resistente. Olha aí. Ó. Essa aqui é a minha pérola. Agora, vamos montar. Vou começar a montar daqui, ó. Vem aqui, tá vendo? Aí, ó. Vou fazendo assim e ajeitando a pétala. Deixar bem montadinha a minha suculenta. Gente, pra quem ama suculenta, olha que coisa mais linda. Vai deixar o seu quarto, a sua sala, bem mais bonito. Garanto. Ó. Sempre ajeitando as pétalas pra ficar pra frente. Ó. Olha que gracinha, gente, que já tá. Aí, aperta assim, ó. Ó. Vou ajeitar aqui a pétala. Vamos fechar aqui a nossa suculenta. Tá aqui, ó. Agora, vamos aqui por dentro, ó. Tá vendo? E ajeitando a nossa pétalazinha suculenta. Lembrando sempre, dá uma olhada nas pétalas. As pétalas estão aqui, ó. Montadinha pra cima. Ó. Olha que gracinha. É aqui, a gente faz assim, ó. Dá uma cola... Joga um pouquinho de cola aqui. Pra não deixar essa divisória, ó. Tá vendo? Passa a cola aqui na pontinha aqui, agora. Pra fazer isso aqui, ó. Pra colar só na bordinha e deixar a suculentinha assim, ó, gente. Tá? Ó. 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 Vamos lá, nós estamos terminando. Olha aqui como tá ficando uma gracinha. Agora, ó. Vou passar aqui minha colinha. Agora de cinco, tá, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Aí, vocês sempre apertem. Pera aí, ficou muito perto. Aqui. Aqui. Deixa eu ver o que eu não colei aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ó. Vou apertar com a tesoura pra não queimar o dedo. Não queimi ainda e não quero me queimar, ó. A pontinha sempre pra cá. Vocês vão sempre ajeitando, tá? Ó. Já estamos quase finalizando. Pera aí. Isso aqui tem que ficar mais aqui. Então, até agora foi dezenove, cinco, e as nossas quatro. Ó. Só que eu acho que eu colei muito embaixo. Eu vou ter que cortar mais. Então, gente, eu vou cortar mais cinco. Tá? Eu acho que eu coloquei aqui muito embaixo. Ou fechei muito. Não sei o que que a desastrada aqui fez, não. Vou cortar mais cinco e já volto. Aqui. Gente, tive que cortar mais cinco pétalas, tá? Acho que eu coloquei muito embaixo, ou muito juntinho. Não sei. Então, vamos lá. Pra vocês não cometerem o erro. Coloquem. Eu tô colocando muito junto. Vocês colocam um pouquinho mais afastado. É porque eu gosto da minha suculenta bem cheinha, ó. Tá, ó. Aí dá aquela seguradinha. E depois dá aquele pinguinho aqui atrás, ó. Só um pinguinho. Pra não descolar. E aí a gente vai segurando, ó. Tá? Então, foi dezenove. Cinco. Cinco. E agora as quatro. Tá? Então, vamos lá. Aqui. Aqui, ó. Aí tá aqui, ó. As nossas suculentas. O que eu vou fazer? Ó. Coloquei aqui um pouquinho de cola. E aí a gente vai virar assim. Aí mais um pouquinho. Aí eu vou virando, ó. Colando sempre aqui embaixo. Ó. Deixar bem aberto, tá? E agora aqui no último pico. Ó. Ó, gente. Tá assim. Então, foi embaixo de dezenove. Aí eu coloquei mais uma camada de cinco. E mais uma de... Aí vocês colam aqui, ó. Coloca cola quente aqui. Só na beiradinha. E vamos colocar aqui, ó. Nossa suculenta. E ajeitar. E ajeitar. E ajeitar. Aqui, ó. Aí depois a gente ajeita as pétalas. Ficou assim. Nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ficou muito juntinho, tá? Mas eu amei o resultado. Tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Tá? Aqui é só as clasteinhas de aranha. Se você gostou, deixe seu joinha. Aqui é só as clasteinhas de aranha. Aqui é só as clasteinhas de aranha.